Olá pessoal, aqui é o Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Volto aqui ao meu segundo vídeo do Top 50 e vou falar hoje dos jogos entre o número 40 e 31. Portanto, vai ser uma forma de dar continuidade àquilo que eu já comecei há algum tempo. Portanto, será o segundo vídeo e vamos ter mais. E sempre que eu estou a olhar para esta lista, fico sempre cheio de dúvidas. Será que me esqueci de algum jogo e lá está. Vou me esquecer sempre, vão ver sempre alguns enviesamentos de opinião e de memória, mas foi a lista possível dos 50 jogos. Então, começamos com o número 40. O número 40 é o Imperial Settlers. É um jogo que não me parece que esteja a ter muito destaque hoje em dia, mas eu acho que é fantástico com as várias expansões. e eu gosto também porque isto faz-me lembrar algumas das experiências passadas do Magic the Gathering na construção dos baralhos. Eu gosto especificamente da construção dos baralhos deste jogo e gosto do facto de ser um bom jogo para jogar dois e também uma boa experiência à solo. Mas principalmente gosto disto, as combinações que nós conseguimos construir com os nossos baralhos, com as cartas. Depois existem imensas civilizações que nos podem dar, então, essas experiências para quem gosta desta dinâmica de construção de baralhos e ver os efeitos e depois se ajustar, considerando também a leitoriedade e vendo, por exemplo, toda a economia de jogo a funcionar no seu baralho. Número 39. Entramos aqui nos Aerogames. O meu 39 é o Orleans. Um jogo que eu gostei bastante, que eu tenha todas as expansões e só tenho aqui esta caixa, depois as outras estão na outra caixa. É um jogo que é simples e continua a ser imensamente fascinante. Continuo a gostar. Um jogo que eu recomendo, que leva para este ambiente medieval que eu gosto, que tem este tipo de ilustrações muito típicas do Clement's Friends. Eu gosto disto, deste tipo de coisas. E o que é que eu posso dizer mais sobre este jogo? Os vários modos, as várias expansões vão mudar um pouco o modo como se joga e dá este efeito destes motores de produção, de construção. O facto do bagbuilder de tirar as pecinhas do saco e elas representarem as classes, as ordens sociais, neste caso não eram classes, eram ordens. E também me levou a comprar os componentes melhorados, as pecinhas em madeira, para o jogo. Continua a ser um jogo excelente, que eu tenho pena de não levar tanto à mesa. Mas vou tentar levar mais, vou tentar levar mais. E aqui está assinada pelo autor, que é sempre uma coisa, uma curiosidade. E pronto, este é o meu número 39. O meu número 38 é o Nippon. Este jogo tem alguma afetividade própria, porque participei nas fases de desenvolvimento final e de testes deste jogo. E eu acho que é um jogo económico bem feito, com decisões muito interessantes, que nos aborda bem, enquadra numa temática económica do Japão no final do século XIX, que é bastante interativo e que eu tenho também alguma pena de não jogar há imenso tempo. Um jogo que entra nestes jogos da What's Your Game e que é pena de ir mais à mesa destes jogos económicos interativos. Também um jogo dos designers amigos, aqui do Paulo e do Nuno. Mas não é por isso que está aqui, é porque de facto acho que é um grande jogo e porque eu acho que até está esgotado neste momento, até nem é fácil encontrar isto. Portanto, um jogo também que eu gosto bastante e tenho pena também de não jogar tantas vezes como gostaria, mas isso acontece com quase todos os jogos desta lista. O número 37 é o Container. Aqui um jogo bastante especial. Um verdadeiro jogo económico que nos deixa destruir a própria economia de jogo e a nós mesmos. Nós é que definimos os preços de tudo o que fazemos. Temos componentes exageradamente brutais, mas que eu gosto desta edição assim, com estes barcos gigantes. E um daqueles jogos que são experiências únicas. Depois de jogarmos uma coisa destas, começamos a perceber, especialmente se viermos de uma origem de Eurogames, em que todo o jogo está equilibrado e temos mecanismos de recuperação e afins, que isto proporciona outro tipo de experiências. E eu gosto disto de vez em quando, não é para estar sempre a jogar isto. E é daqueles que acho que proporciona melhor estas experiências, deste sentimento de uma economia altamente interativa, que depende muito daquilo que os jogadores trazem para o jogo e que se joga de um modo relativamente simples, relativamente rápido, porque não é muito complexo, não demora demasiado tempo. Podemos jogar isto de uma hora e meia, mais coisa, menos coisa. Coisa que nem sempre acontece com alguns dos jogos económicos mais complexos e mais pesados. E depois, tematicamente, é um prazer mexer nos contentores e nos barcos. O número 36 é o Great Western Trail. Eu lembro da primeira vez que eu joguei este jogo, não gostei, porque não achei muita piada fazer um deck builder de vacas. Mas depois, à medida que fui jogando mais vezes, e depois de meter a expansão, que ainda dá mais possibilidades, eu fiquei a adorar este jogo, porque tem interações entre os jogadores. Nós é que vamos manipulando o trail, o caminho, não é? Com os edifícios. Vamos interagindo com os outros jogadores, não de um modo demasiado destrutivo, mas de algum modo. Vamos construir o nosso motor de produção, vamos construir o nosso baralho. Vamos tendo um sentido de progressão e de urgência no jogo, porque vamos vendo o jogo a terminar, à medida que se vão acumulados os funcionários e vamos distribuindo pelas várias estações de comboios. Portanto, eu acho que o jogo tem todas estas coisas, sensação de desbloquear-nos habilidades, fazemos combinações e com uma temática interessante, porque temos realmente a sensação de estarmos a progredir e a transportar coisas ao longo do território. E, portanto, um grande jogo do Alexander Pfister. Número 35. Eminent Domain. Bem, eu não jogo isto há mesmo imenso, imenso tempo. Tenho mesmo muita, muita pena. Tenho aqui a última expansão, nunca a joguei. E é uma pena. Isto é provavelmente o meu deck builder preferido. Tem este... estas possibilidades de termos vários caminhos para a vitória. Tem cartas únicas, com habilidades muito interessantes. Tem algo que me agrada muito especificamente neste deck builder, que é o facto de nós podermos seguir as ações dos outros jogadores. Quer dizer que não estamos, simplesmente, no nosso turno, parados à espera que o outro jogador jogue. Não, temos que estar sempre atentos e vamos tendo sempre decisões ao longo do jogo. E, para além de gostar também desta temática da exploração espacial, de construir um império de planetas com as suas habilidades, com todas as suas combinações. Portanto, mistura aqui várias coisas entre a temática, entre o sistema de progressão, de motor de produção também, e também de alguns conflitos entre os jogadores. Portanto, um jogo que eu acho também fantástico e também não é muito falado. O número 34 é o Grand Australia Hotel. Mas que jogo fantástico para jogar a dois. Muita rejogabilidade. O tema é simpático, é especialmente um tema, eu acho que é muito bom, eu tenho jogado muito com a minha esposa, é um estante tema para jogar a casais, porque não é excessivamente, não é um jogo de conflito direto, porque há pessoas que não gostam disso, especialmente em casais. E porque, apesar disso, têm a mesma interação entre os jogadores. Por vezes, tirar de um certo dado pode ter tantos impactos que nos leva a ter que estar sempre com atenção àquilo que o outro jogador está a fazer. Tem imensas possibilidades de vitória. As cartas, quer dos colaboradores funcionários, quer dos clientes, quer dos próprios objetivos, vêm dar uma rejogabilidade imensa. O facto dos dados determinarem os recursos em jogo também vem dar sempre uma novidade. O jogo joga relativamente rápido. É sempre difícil, sendo sempre que a economia do jogo é apertada, nunca dá para fazermos o que quisermos, mas se conseguimos combinar devidamente as várias cartas, as várias habilidades, conseguimos fazer coisas imensamente poderosas e com cadeias com imensos recursos. Portanto, um jogo fantástico para dois. E para jogar também a três, mas embora a três eu diria que já pode ser um bocado excessivo. Excessivo na duração, é claro. Número 33 é o site. Diga-se o que disserem. Eu continuo a gostar muito deste jogo. Tenho as expansões todas também. Tenho tentado ir explorando gradualmente cada uma delas. Para quem não conhece, tem esta presença brutal de mesa, deste jogo que parece um jogo de guerra, embora tenha alguma guerra, mas acima de tudo, guerra é conflito, acima de tudo é um jogo económico. Eu gosto de mexer nas peças, gosto de ver o meu motor de produção a crescer, gosto de fazer os upgrades nas minhas habilidades, fazer as combinações, dominar os territórios estratégicos, ter aquela tensão sempre entre os outros jogadores. Será que vamos atacar? Será que eu vou atacar? E isto acho que é fantástico. A improdusibilidade do fim, acho que é um bónus para este jogo. Gosto disto também, deste tipo de experiência específica. Lá está. Não é que eu gosto sempre disto, mas gosto de ir tendo jogos que têm experiências e que proporcionam experiências diferentes. Se eu gosto que alguns acabem exatamente quando quero, também gosto de outros que têm esta incerteza no final do jogo e acho que ajuda para um jogo que tem algum conflito e isso faz todo o sentido. E depois também do ponto de vista visual, também é muito agradável. Portanto, site, não há como falhar. Número 32. É o Glass Road. Bem, o que eu gosto deste jogo? É tão simples, mas proporciona-nos tantas possibilidades. É complexo gerir recursos aqui, mas acima de tudo é interessantíssimo tentar jogar com a cabeça dos outros jogadores. Tentar perceber o que é que eles vão fazer para potenciarmos as nossas ações e é tão interessante quando revelamos as cartas e aquela incerteza, expectativa. Será que ele vai revelar? Será que eu tenho na mão? Podemos fazer algum bluff naqueles segundos? Isto é genial para adicionar como camada sobre um jogo de gestão de recursos, de pontuação típica do OV Rosenberg, mas que, neste caso, eu acho que proporciona uma experiência totalmente diferente dos meus jogos preferidos dele. e o facto de ter ações simultâneas, isto ajuda também para o jogo que seja rápido e fluido. Por fim, o meu número 31 é o Le Havre, que é o mega jogo de produção de recursos, quantidades gigantes de recursos para quem gosta disto. Eu gosto também nesta experiência. Joga muito bem a qualquer contagem dos jogadores, embora mais do que três eu não recomendaria porque pode ser muito longo, mas estamos a fazer imensas coisas. Temos apenas um trabalhador, mas dá para usar os nossos edifícios, o dos outros, converter e produzir quantidades gigantes de recursos, convertê-los noutras coisas, trocar, ver a nossa economia a crescer, o nosso porto a crescer. Eu acho que isto é fantástico. Vai... Também não é um jogo que é muito falado do OV Rosenberg, e agora até conseguimos comprar isto já com a expansão que tem mais cartas, mais habilidades, mais edifícios, que abrem mais possibilidades e mais caminhos para a vitória. Eu adoro isto também porque é daqueles que vamos para isto, vamos para produzir e converter recursos, mas em grande, em grande escala e com algumas interações com os outros jogadores e com muitas combinações em conjunto e fazer transportes e logística. Eu adoro isto. Claro. E pronto, foram mais 10 jogos aqui da minha lista dos preferidos, entre o 40 e o 31. Fico também curioso com as vossas reações. Espero que tenham gostado e que estas partilhas possam ter alguma utilidade e cá vos espero, então, para a continuidade desta lista para a próxima lista dos jogos que vêm a seguir aqui no meu top de preferências. Então vá. Obrigado. Adeus. 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 Legenda Adriana Zanotto